Lídia Poet foi a primeira advogada italiana. Nasceu em 1855 em Pinerolo, do Piemonte, e faleceu em 1949 em Diano Marina, com 93 anos de idade. Cursou Direito na Universidade de Turim, formando-se em 1881 com louvor. Em 1883, foi aprovada na Ordem dos Advogados de Turim. Apesar da aprovação, o Procurador-Geral do Rei apresentou uma queixa ao Tribunal de Recursos, alegando que as mulheres eram proibidas por lei e políticas públicas de exercerem a advocacia. Lídia apelou, mas a sua apelação foi rejeitada. Seguiu-se um debate público, com 25 jornais italianos apoiando os papéis públicos das mulheres e apenas três contra. As questões centrais debatiam se os maridos incorreriam em responsabilidade pelo exercício da advocacia de suas esposas. Outro aspecto debatido era sobre a incompatibilidade do exercício da advocacia com as características do chamado sexo mais gentil, pois seria indecoroso e feio ver mulheres descendo ao tribunal, agitando-se no meio da algazarra dos julgamentos. Alguns argumentavam que as mulheres não poderiam exercer a advocacia, pois durante uma semana por mês não gozavam da serenidade correta devido às instabilidades emocionais decorrentes do ciclo menstrual. Apesar de ter perdido sua licença na ordem dos advogados, Lídia continuou a trabalhar na sociedade de advogados de seu irmão, lutando pelos direitos dos mais vulneráveis, especialmente os menores e as mulheres. Depois de muita luta do movimento das mulheres, em 1919 o parlamento italiano aprovou a lei que permitia às mulheres o acesso aos cargos públicos e Lídia finalmente se tornou oficialmente advogada, aos 65 anos de idade. Sendo assim, portanto, a primeira advogada italiana. A vida, obra, legado de Lídia Poet, serviram de inspiração para uma série da Netflix com estreia mundial no dia 15 de fevereiro de 2023, intitulada As Leis de Lídia Poet. Uma das grandes lutas de Lídia foi a igualdade de condições e tratamentos e oportunidades para homens e mulheres. Luta ainda bastante atual, uma vez que essa conquista não foi completamente obtida até a atualidade. Luta ainda! Obrigado.